Bom pessoal, eu tô vendendo essa porta-balcão aqui porque eu tô ampliando o quarto pra cá e vou fechar tudo aqui de vidro, então eu vou quebrar essa parede e essa porta-balcão infelizmente ficará inutilizada, tá? Vai com os puxadores, vai completinha, tá? Deixa eu mostrar por dentro aqui. Ela é uma bela porta-balcão, tá? Pode ser reutilizado aí em qualquer local. Vou colocar as medidas no anúncio aqui. Medir aqui, ela deu 2,12 por 3,9, tá? 3,9 metros, né? Já considerando aqui o alumínio e 2,12 considerando também o alumínio superior aqui, tá? Então já tem esses puxadores, eles são bem grandes, aqueles que são de 50 ou de 60, tá? Tem a fechadurinha também, é completinha, tá bom? Eu vou pedir pro vidraceiro desmontar ela, guardar direitinho, tá bom? Pra eventuais interessados retirar o kit completo. Abraço! Abraço! Abraço!